Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Olha que dia lindo para fazer um voo. Vou fazer um giro aqui e mostrar para vocês uma igrejinha que tem aqui embaixo, mas antes vou mostrar que está eu e a patroa escondidinho aqui nesse canto, ela só fazendo a segurança. Eu vou mostrar para vocês uma igrejinha que tem bem aqui embaixo. O drone olhando parece que já está bem longe, mas ele nem chegou aqui na frente da igreja ainda. E eu vou mostrar para vocês a Capela Campo Santo. Olha que bonitinho, galera! Essa igrejinha está bem aqui na entrada, saindo da Regis Bittencourt, bem na entrada que vai para o centro de Juquitiba. Capela Campo Santo. Ela está em um lugar aqui, galera, parece um campo de futebol, então faz jus aí ao nome, né? Tem uns coqueiros bem à frente dela. Eu estou fazendo aqui um zoom out para vocês verem o lugar. Bem do lado esquerdo aí, a 100 metros, é a entrada principal aí para quem vem de Tapcerica da Serra, São Lourenço, São Paulo. E do lado direito, para onde eu vou girar agora, também tem outra entrada para quem vem de Curitiba. E nela tem um balão bem grande com os letreiros com o nome das cidades Juquitiba. Essa rodovinha aí embaixo, galera, é a Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao Rio Grande do Sul, Curitiba, Santa Catarina, a toda a região sul, né? E corta aí o Brasil inteiro, a famosa BR-116. Estou aqui a 45 metros de altura e agora vocês estão vendo aí o letreiro da cidade. Quem passa aqui na rodovia consegue perceber bem fácil esse nome. E olha que legal, galera, a vista aqui de cima da cidade. Você que é de Juquitiba já viu a sua cidade por cima? Não? Então, se gostou, se você mora aqui em Juquitiba, deixe um salve aí nos comentários. Juquitiba, galera, vem do nome de origem indígena Icutiba, que em Tupi-Guarani significa terra de muitas águas. A cidade recebeu esse nome pela grande quantidade de nascentes, riachos e caixoeiras. E também rio com águas cristalinas que possui, que a cidade possui e o que valoriza ainda mais. A região, galera, é bem montanhosa e a altitude média é de 685 metros. E tem o ponto mais alto da cidade, que fica no bairro das Laranjeiras, que chega aí até 900 metros de altitude em relação ao nível do mar. Vou fazer um zoom out aqui para vocês. E olha que cuidado, que bem bonitinho esse nome pintadinho aí de Juquitiba. A cidade, galera, oferece diversas atrações para seus visitantes, inclusive se destaca na prática do ecoturismo e do turismo de aventura, com o conhecido rafting no rio Juquiá, e além de inúmeras trilhas ecológicas e também caixoeiras. Agora eu fiz o giro lá no fundo, é sentido São Lourenço da Serra. Atrás é sentido Curitiba. E eu vou chegar de lado aqui agora, galera, nessa igreja. A igreja é muito linda, que é a Capela Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores é a Santa Padroeira da Cidade. E a comemoração do seu dia ocorre no dia 15 de setembro. Olha que linda, galera. Ela fica aí nos pontos mais altos do centro aqui da cidade. Ela tem uma cor diferenciada, azul. Tem um jardim em volta aí. Tem um pessoalzinho ali embaixo brincando. uns adolescentes. Vou mostrar hoje por cima aqui essa igreja. Encostar bem pertinho ali da cruz. Vou tentar fazer um movimento diferente aqui, galera. Não sei se vai dar certo. Vou tentar subir aqui próximo dessa cruz. E depois, se meu dedo não escapar aqui, já descer em seguida. Subindo. Opa! Já escapou aqui, galera. Vou continuar aqui e mostrar o... Fazer um giro e mostrar ela de lado. Depois eu vou me afastar um pouquinho. E... Mostrar ela por inteiro. A cidade de Juquitiba, galera. Já ia falar Curitiba. Tem diversas romarias que vai até Calcaia do Alto, São Sebastião, Pirapora do Bom Jesus e Bom Jesus do Iguape. Além de festas religiosas juninas. Algumas das muitas atrações do município. Juquitiba está situada a 71 quilômetros da capital paulista. E ela mostra-se aberta ao turismo e possibilita o contato com a fauna e flora da Mata Atlântica. Uma das manifestações culturais do município é o artesanato. Com destaque aí para cestarias, trabalhos em argila, entalhes em madeira, pintura em tela, fabricação de móveis rústicos e além de bordados e crochê. Muitos desses trabalhos são encontrados na aldeia do artesanato, que fica no centro da cidade. Se eu me lembrar na hora que eu estiver passando por cima, galera, eu mostro para vocês onde fica essa aldeia do artesanato. O realce da cidade fica pela sua beleza natural, o ar puro e o clima ameno da região. Vou fazer um giro aqui, galera, e mostrar para vocês outras duas igrejas que tem aqui do lado. E antes eu dei uma volta aqui pela cidade de carro, dei uma passeada no centro e eu vi que tem muitas igrejas aqui mesmo. Do lado direito aí, galera, a Igreja Adventista do sétimo dia. E do lado esquerdo aí, a Igreja Assembleia de Deus. Essa é a primeira assembleia que eu vejo nesse formato, bem diferente. Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, São Paulo, Setor Juquitiba. Bem diferenciada, né? Eu vou fazer aqui um... Dar uma acelerada aqui, galera, tentar passar no meio aí dessas torres, bem rapidinho. Opa, o sensor deu uma travadinha. Sempre, galera, lembrar de fazer o voo com o sensor ligado, nesse caso aí, né? Não colidiu o drone. Percebi outra igreja aqui no fundo, galera. Bem pequena, mas parece ser bem antiga também. Essa é a Assembleia de Deus de Belém. Alguma coisa assim. É isso mesmo. Pra ver aí que ela é bem antiga, mas tá bem pintadinha, bem cuidada. E agora eu vou subir aqui, galera, fazer um giro pra mostrar pra vocês a cidade. A cidade de Juquitiba teve o povoamento do seu centro com a origem do casal Manuel, Jesuíno, Godinho e Francisca Maria Penha, que doou uma área de sua propriedade para ser construída uma capela. Em torno desta, começaram a surgir as primeiras residências. E o vilarejo passou a denominar-se Capela Nova da Bela Vista do Juquiá. Nome que perdurou até 27 de dezembro de 1907, quando foi alterado para Juquitiba. Legal, né? Terras de muitas águas. Filmei pra vocês essa pracinha aí, galera. Eu dei uma volta de carro, mas você passeando pelas ruas, você não consegue identificar aí todas as belezas da cidade. E aproveitei e filmei pra vocês. Bem aí à frente, galera. Tem um posto de gasolina bem diferenciado. Ele tem aí um telhado diferente, parece um chalézinho. Aproveitando que eu já mostrei várias igrejas, mais uma aí, Congregação Cristã do Brasil. Eu vou fazer o giro aqui e mostrar pra vocês também o posto aí bem diferente. Como fica bem perto de São Paulo, galera, final de semana dá pra vocês saírem aí de São Paulo. 70 quilômetros apenas. Conhecer São Lourenço, que vai ser o vídeo próximo que eu vou postar pra vocês no canal. E conhecer também aqui Juquitiba, essa cidade muito linda que tem várias trilhas e muitas cachoeiras. Aí é o centrinho da cidade. Entrando à direita, galera, aí na frente. Já peguei essa estradinha, andei mais ou menos uns 60 quilômetros. 40 a 60 quilômetros, só sítio. Só sítio, fazenda, povoado rural, estrada de chão, né? Estrada de terra, mas muito legal, galera, o visual. Quando chega bem longe aí, acima de 30, 40 quilômetros, você começa a ver aquela mata nativa mesmo, muitos pássaros diferentes. E um morrão, assim, um lugar bem diferenciado. Parece até ser já o começo, assim, da descida da Serra do Mar. Essa aqui é a rua principal aí, a rua da igreja. À direita ali também tem a rua de entrada da cidade. E aqui na frente, galera, tem essa pracinha, ó, bem arborizada. Do lado direito ali tem o SAMUR, o SAMU, né? Ambulância de resgate. Ali na frente ali tem um casarão antigo, parece ser o hospital. Eu vi as placas do hospital da cidade, mas não consegui identificar certinho onde fica. Do lado esquerdo aqui tem outra pracinha, vou mostrar pra vocês. Tem um pequeno palco ali. Acredito onde acontecem aí os eventos da cidade. E aqui na cidade, galera, também tem a represa Cachoeira do França. Muitas pessoas vão na Cachoeira do França, né? O pessoal só fala Cachoeira do França, mas aí faz parte da represa Cachoeira do França. Fica aí entre Juquichiba e Ibiúna. E é o resultado de uma barragem, né? Que foi construída para a usina hidrelétrica do França. Que é desde 1957 aí o início das obras. E após 50 anos, a represa é um dos principais atrativos turísticos do município para a prática do esporte, lazer e pesca. Aí é o terminal rodoviário da cidade. Fazer um giro aqui de lado pra vocês. Mas parece que o nome aqui do terminal tá apagado ali. Quase não dá pra ver direito. Terminal aí pequeno. A cidade tem várias pousadas, galera. Vários campings. Tem operadoras de turismo. E vários pesqueiros. Chegando aí nos dois sentidos aí de Curitiba e de São Paulo, você vê vários pesqueiros. E aí, galera, tem uma pontezinha aí sobre o rio São Lourenço. Eu vou subir aqui e mostrar pra vocês. Ali na frente tem o cemitério da cidade. Segundo o IBGE, galera, o último censo de 2010, a população da cidade é 28 mil habitantes. Mas só que a população aumenta aí nos finais de semana. Porque com o turismo, vem mais pessoas pra cidade e vem os sitiantes, né? Que aproveitam os dias de folga pra descansar e morar em suas propriedades. Quer dizer, muitas pessoas têm casas de veraneio aí na área de mata, nos sítios. E eles vêm aí, então aumenta a população. Na verdade, a população mora, algumas, né? Uma porcentagem mora aí em outras cidades. Ou até no centro de São Paulo. E vem aí pra passar o final de semana, os feriados. Um amigo meu já fez, já me convidou pra fazer aí o raft e a canoagem aí. Mas também na cidade tem mountain bike, arvorismo. O passeio de barco aí pela represa. É o esporte aí mais conhecido na região. A cidade, galera, também tem parque aquático. Antigamente, não sei se vocês conhecem ou já ouviu falar, tinha o parque do Gugu. Que era... que tinha uma piscina de onda bem legal. Só que parece que ele fechou, mas ainda tem outros parques aquáticos aí. Agora, galera, fazendo um voo aqui na parte... Tentar mostrar pra vocês aí toda a cidade. Por cima. Estou aqui a 90 metros de altura. Do lado esquerdo, lá no fundo, tem o campo. Já estou com a bateria aqui a 40%. Então, não vou voltar até lá. Mas vou fazer um arrasante aqui até o nome ali de Uquitiba. Mostrar pra vocês aí de novo a igreja de frente. E depois vou passar novamente do lado daquela igreja azul. E terminar o vídeo lá. Se aconteceu um corte aí no meio do caminho, é porque eu dei um pause no vídeo pra tirar uma foto daqui e da igreja. Dependendo da onde eu parei o vídeo, vocês nem percebam direito. O drone, você dá um pause nele, ele corta o vídeo, mas depois ele volta. Se você não mudou de lugar, você nem percebe essa ação. Então, vou descer aqui, galera. Aí, atrás desse nome, tem a prefeitura de Uquitiba. E aí, aquela igreja que eu já mostrei. Vou fazer um giro à direita aqui. Não sei se vocês percebem, mas essa rua da igreja aí é uma ladeira bem inclinada de paralelopípeto. Vou subir à direita aqui. Como eu prometi pra vocês, mostrar essa igreja aqui, ó. Um pouquinho mais afastado que aquela hora eu tava em cima do asfalto, em cima do teto, né? Do telhado. Então, é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber... Notificação dos próximos vídeos. Quem for aqui de Uquitiba, gostou desse vídeo, dá um like. Um zoom out aqui pra vocês. De um outro ponto. Olha que legal a cidade aí. Uquitiba parece ser bem tranquila, galera. Então, não deixe de visitar aí no final de semana. Ainda mais quem gosta de natureza. E eu vou ficando por aqui, com essa imagem belíssima da cidade. Fui, galera. Até o próximo vídeo. E um abraço pra todos. Tchau. 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 Amém.